É interessante mais alguma coisa? Uhum, ela... Ela disse que o senhor gosta da polícia porque o senhor acha que está sempre com a razão e que é o único que pode fazer as coisas. E que... E quando bebe muita cerveja, diz coisas como... Nenhum outro policial sabe distinguir um velhinho magro de um saco de ossos. Eu acho que foi isso que ela disse. Bom apetite. Capitão? Capitão? Sargento Carter para o senhor. Linha 23. Uma vez. Obrigado. Falou? Como é que vai, Carter? Tudo bem? Não.